Fonte de medo, o solo de queixa, o cabo que pascara O choque entre o azul e o cacho de acássias Luz de acássias, você é mãe do sol A sua coisa torta por certa, beleza espeta Você me deixa na rua deserta Quando a travessa e na rua olha pra trás Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e dizer Você é linda mais que demais Você é linda sim Você é linda mais que demais Você é linda mais que demais Você é linda mais que demais Você é linda mas que demais Você é linda mais que demais